Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso. De forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Três Irmãs. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal, clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos responder as perguntas da semana, chegando à sessão de 163. Cinco perguntas que a gente responde de uma forma bem simples para que todo mundo compreenda, ok? Fique até o final que essa sessão também está bem bacana, ok? A primeira pergunta, a Regina, tá? Do Mato Grosso do Sul. Ela me pergunta, né? Ela quer começar a cultivar orquídeas, né? E ela me pergunta qual a espécie de orquídeas que ela poderia começar a trabalhar, né? Olha, é uma pergunta muito bacana. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre exatamente isso. Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Se você puder depois dar uma olhada. Existem, na verdade, em torno de 35, 38, alguns autores, pesquisadores falando em 40 mil espécies de orquídeas no mundo todo. Obviamente que não tem todas essas espécies sendo vendidas e muitas são híbridas, né? Eu acho que você poderia começar com a orquídea brasileira de bastante resistência, que é as catleias, tá certo? São orquídeas um pouco mais caras, mas você não vai ter problema com perca, tá certo? Os produtores de falenops ficam bravos comigo, mas o falenops, elas já são tão hibridadas, né? Que as suas misturas, elas fizeram que as plantas respondessem ao cultivo profissional, tá? E não ao cultivo amador, tá certo? Então, o pessoal acaba perdendo muito essas orquídeas falenops. Eu aconselho você começar com as orquídeas das espécies, né? Das variedades das catleias, tá certo? Boa pergunta. Obrigado pela pergunta. A segunda pergunta é encaminhada pela Paula. Paula é de Sergipe, tá? Ela me pergunta como que recoloca o substrato à base de fibra de coco, porque a fibra de coco dela, as plantas no vaso, a fibra de coco sumiu, né? Como eu já falei em vários vídeos, né? O problema da fibra de coco, eu já comentei em alguma situação, é a durabilidade, tá? O cultivo de plantas, né? Que, na verdade, a gente cultiva várias plantas, digamos assim, perenhas, né? Cactácea, suculenta, orquídea, rosa do deserto e assim vai. A fibra de coco, né? O substrato à base de fibra de coco, ela tem durabilidade pequena. Então, um ano, um ano e pouco, dependendo da forma com que você trabalhe, ela diminui, ela pode diminuir até 70%, 80% o seu volume inicial, tá? Então, ela pergunta como é que ela repõe isso, né? Olha, excelente pergunta, excelente pergunta. Inclusive, essa pergunta vai virar um vídeo, tá certo? Olha, nesse caso, tá? Você vai ter que retirar a sua planta, tá? Infelizmente, você vai ter que descartar esse substrato e substituir por outro, tá? Que seja, ou pode ser, ou fibra de coco, tá certo? Mas, utilize um material que dê uma durabilidade nessa mistura. Você mesmo pode fazer isso, tá certo? Você pode, por exemplo, misturar, por exemplo, com isopor, pedacinhos de isopor. Você pode misturar, por exemplo, com casca de arroz carbonizada, né? Ou até mesmo caco de carvão. Isso vai ajudar bastante, tá certo? Excelente pergunta, muito obrigado, viu? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que, pelo menos, a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Eu tenho várias fotos, várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. A terceira pergunta é encaminhada pela Nirma. Nirma é do Amazonas, né? Ela me pergunta qual é o tipo do vaso, tá? Usar no cultivo de cenoura, né? Que ela gosta muito de cenoura, tá? Olha, pergunta bem interessante. Eu tenho alguns vídeos, né? Aliás, eu tenho um playlist de vasos. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, tá? Eu usaria o vaso plástico, até mesmo pelo valor, né? Só que no caso da cenoura, eu usaria vasos mais longos, tá certo? Isso vai ocasionar, digamos assim, uma drenagem mais acelerada, tá certo? Então, você tem que ver bem qual substrato que você vai utilizar, tá certo? Mas eu utilizaria vaso plástico, tá? Lungo, tá certo? Esses vasos que tenha pelo menos aí em torno de 20 centímetros de altura, tá certo? Ok? Obrigado pela pergunta. Quarta pergunta, encaminhada pela Silvia Janaína, tá? Ela não colocou local, mas ela me pergunta se pode consumir folhas de cenoura. Olha, eu não sei se isso é comum, mas eu sou descendente de japonês, né? Dá pra ver. A gente come a folha de cenoura principalmente empanada, tá? A gente chama de tempurá, né? É muito interessante e ela tem todas as vitaminas, né? E é uma quantidade muito grande e ferro também. É bem interessante. Pode sim e deve, tá certo? Obrigado pela pergunta. A quinta pergunta, encaminhada pela Rose, ela é de Porto Alegre, né? Ela me pergunta se os nossos livros, né? Os meus livros é de fácil compreensão até pra leigos, né? Olha, Rose, eu acredito que sim, porque muita gente tem elogiado os meus livros, né? Tá? Pela linguagem simples, tá certo? De vez em quando a gente coloca termo um pouco mais técnico, mas a gente acaba corrigindo depois, explicando melhor cada situação, tá certo? Então, eu acredito que vai ajudar bastante, tá? A gente tem certeza que tá ajudando bastante, tá? Tem um livro de substrato que a gente lançou no meio do ano passado, tá? A gente tem outros livros também, tá? Vai, tenho certeza que vai ajudar, né? E temos aqui o YouTube pra ajudar também, ok? Se você não entender alguma coisa, pode entrar em contato comigo por aqui, pelo Instagram, pelo Facebook, tá certo? Cinco perguntas, algumas técnicas, né? Que a gente acaba respondendo de uma forma mais simples, né? Pra que todo mundo compreenda, tá? Vocês que estão entrando no canal agora, gostaram do vídeo, clique no joinha, tá certo? Compartilhe e, principalmente, inscreva-se no canal, porque isso ajuda bastante a gente a gente continuar com esses três vídeos, tá? Mais longos, semanais, tá certo? Eu conto com você. Aproveito a oportunidade pra apresentar pra vocês o livro Plantas em Vasos, mais de 500 perguntas e respostas. Ao invés de fazer um manual sobre cultivo em vaso, eu achei interessante fazer esse manual na forma de perguntas e respostas, que eu acredito que esse livro vai ajudar bastante a todos que gostam de cultivar as plantas, né? Nesse sistema que é o sistema de vaso, livro digital, ok? Se vocês tiverem a oportunidade, adquirem esse livro, que ela tá na plataforma do Amazon. Como em todos os vídeos, a gente sempre dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje eu tô dedicando esse vídeo para o Lar Três Irmãs. Mas este abrigo, tá? Recolhe, né? Acolhe, na verdade, velhinhos, né? E muitas vezes em condições de rua, tá? Então, se você puder ajudá-los, né? Com qualquer tipo de donativo. Pode ser alimento não perecível, roupa, pode ser livros, pode ser qualquer coisa, tá? Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se nesse canal, tá? E envie suas perguntas e sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal. Eu conto com vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.